Eu gostaria de deixar aqui uma homenagem a todos os pais, esse homenagem está no meu CD ali ó, quem não comprou pode comprar o CD, é um poema a continuação coro de boi, presta atenção nesse poema, sou aquele filho ingrato que usei de tantos maus tratos todos conhecem a história, meu pai gente tão boa, mas por imposição da patroa mandei o coitado embora, sem rumo coitadinho segui um novo caminho pra bem longe se foi, sem nada para viagem, a sua simples bagagem, metade de um couro de boi, passaram-se uns momentos um terrível arrependimento apoderou-se de mim, quase beirando a loucura saí a sua procura por este mundo sem fim, andei léguas, noite, dia, por todo lugar que eu ia sem nenhuma informação, o povo tão orgulhoso, ainda mais pro idoso, quase ninguém dá atenção, depois de andar bastante, uma força interessante que eu nem sei como explicar, por todo lugar que eu ia, esta força me trazia para um certo lugar, naquele lugar deserto, sem vizinho ali por perto, em uma tapera em ruína, foi onde ele residiu, onde o coitado cumpriu o resto da tristecina, eu fiquei desesperado, quase morro alucinado, por tanta surpresa que foi, avistei como um despanto, enrolado ali no canto, o velho couro de boi, o paletó ensanguentado, encontrei engarranjada em meio a aquelas ramagens, percebi que o coitado, na certa foi devorado por algum bicho selvagem, para confirmar esta verdade, encontrei sua identidade, caí dali no relento, seu retrato, parece que me olhava, e com certeza me culpava daquele acontecimento, voltei para casa chorando, aquele couro levando também a fotografia, do querido papaizinho que por gesto mesquinho, eu desprezei-lhe um certo dia, não sei se foi castigo, o que aconteceu comigo, meu lar se desmoronou, foi grande desarmonia, perdi toda a economia, e a esposa me abandonou, meu filho, a mãe nunca perguntou, mas a todo momento, pergunta do vovô, com dor no coração, eu não tenho condição para contar a verdade, sei que é cruel minha situação, e eu não mereço perdão por tamanha crueldade, hoje, hoje eu percebi que devemos amar a pessoa idosa, mesmo que a sua prosa, não tem nenhuma atenção, coisa que mais aborrece, a cambronha entristece, eu descase a solidão, não maltrate os velhinhos, estão cedendo de carinho, principalmente os pais, para que o arrependimento, chegue um certo momento, muitas vezes tarde demais, o idoso é gente vivida, e as coisas boas da vida, o tempo leve não traz, eu perdi esse tesouro, e as duas metades do couro, não emendam, nunca mais, obrigado.